E a ideia é ir produzindo conhecimento de qualidade que a classe política vai, paulitanamente, incorporar e depois pôr em prática através de políticas públicas. Creio que faltam outros setores em Cabo Verde para incorporar isso também, outros setores a nível dos empresários, a nível dos artistas. Então é preciso um trabalho paciente e longo para abracar toda a sociedade cavariana nesse sentido, de que nós temos que aproveitar todas as parcerias, no fundo, todos os contextos, todas as parcerias estratégicas que surgem pela frente. Junto da CDO, junto da Organização dos Estados Americanos na América Latina, junto da ASEAN na Ásia, com a China à frente, junto da antiga ANAFTA, que é o acordo de livre circulação na América do Norte, que agora mudou de nome. Então nós temos que, não podemos, não estamos em condições de desperdiçar possibilidades para a nossa economia, para a nossa sociedade. Imaginemos o número de pessoas que existem aqui na subregião, onde os nossos empresários, os nossos investidores podem aproveitar, e mesmo a nível da academia, se Cabo Verde quiser ser uma referência a nível regional, com necessidades, para ter necessidades que atraem os estudantes da subregião, tem que investir mais na qualidade do ensino e na investigação para atrair esses estudantes. E não seria muito complicado atrair estudantes da subregião, tendo cursos de coligar em inglês e francês e em português. Porque sabemos, nós temos vizinhos que não falam português, falam inglês e francês e as línguas nacionais de matriz africana, com exceção da Guiné. Então é um mercado fortíssimo, um mercado impotencial que nós não estamos a aproveitar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.